Quando tapei o meu sombreiro sobre a nuca O coração me cutuca, bate forte igual sincero Sinto que o sangue pulsa mais forte nas veias Parece que me arrodeia o assombro de Marte em Fevo Me criei solto, volendo pelo banhado Gritando forte com gado, nos dias de lida bruta No bato vi, extravei sonhos e mágoas Que se olvidaram com as águas das veias do reculuta Curtei caminhos em pulatras e fiadores Erguendo penas e amores num grito largo de venha Fondo em recuerdos e noites de calmarias Aclimatando em vernias da minha pampa sureia Fondo em recuerdos e noites de calmarias Aclimatando em vernias da minha pampa sureia Trago nos tentos poncho emalado e saudade De um tempo que foi verdade E a cada aurora rebrota A vida passa e a malas perdisse a doça Depois que a espora faz moça No contraporte da bota Nasci num rancho, quinchado de santa fé Sou de junco e água a pé Caragua, taia, peganga Sou do Rio Grande, meu pago retrata a estampa De touro que a fia aguampa Nos cacuruto da sanga Cortei caminhos em pulatras e fiadores Erguendo penas e amores Num grito largo de venha Fondo em recuerdos e noites de calmarias Aclimatando em vernias da minha pampa sureia Fondo em recuerdos e noites de calmarias Aclimatando em vernias da minha pampa sureia Diz o ditado que um fronteiro não se entrega E a raça buena não nega quando vem de pai pra filho Trago na alma o corpo do pior distância E uma tropilha de ansias que tempo adentro me ensina Fondo em recuerdos e noites de calmarias Aclimatando em vernias da minha pampa sureia Fondo em recuerdos e noites de calmarias Aclimatando em vernias da minha pampa sureia Aclimatando em vernias da minha pampa sureia Aclimatando em vernias da minha pampa sureia Amém